Revolucionando a cena, lequinho tá lidado, é o destaque na gestão Vem sem problema, sem emoção, e fico mais nada Provo, peso não, com neta Me trova no bar, lixinha pilantra, fico pagando de doida Pensa que me esqueci, que te fudia a noite toda No beco da favelinha, eu te levei pro céu Vou te dar o que tu precisa, abre as pernas e toma creio Ela disse que me conhecia, só não lembra da onde sabia E olhando dentro do leodélio, eu falei que era a guia lá da igrejinha Que no beco é só putaria, que na treta não tem simpatia Ela disse que no bagozão, então eu vou te dar o que tu precisa Você tá com a serega, que com a dor de mata a boca Você tá com a serega, que com a dor de mata a boca Você tá com a serega, que com a dor de mata a boca Você tá com a serega, que com a serega Você tá com a serega, que com a dor de mata a boca Eu tô com a serega, que com a dor de mata a boca Você tá com a serega, que com a dor de mata a boca Na hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada Eu tô com a serega, que com a serega, que com a dor de mata a boca Eu tô com a serega, que com a dor de mata a boca Me pegou no vale, bichinha filantra Ficou pagando de doida Pensar que me esqueci Que te fudia a noite toda No metu da favelinha Eu te levei pro céu Vou te dar o que tu precisa Abre as pernas pro Matheus Ela disse que me conhecia Só não lembro da onde sabia E olhando dentro do leudelo Eu falei que era guia lá da igrejinha Que não vem com essa putaria E na treta não tem simpatia Ela disse que no bagozão Então eu vou te dar o que você precisa A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada A hora da treta ela pede água Nas nossas palavras e dá uma sentada Ai!